Olha isso aqui, louco, velho. Olha o alinhamento, olha lá, louco. Olha lá, louco. O que você acha disso, mano? Ei, amor. Ei, Gabriel. Gabriel. Olha lá, mostra, velho. Chamei lá. Que de acha é isso, mano? Velho, que loucura, maluco. Aqui em São Paulo. Velho, se liga. Que parada louca, velho. O. 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 Não vou conseguir dar um zoom. Só lá não. Caralho, velho. Ó, tá se desfazendo, mano. Até mesmo, velho. Velho, que parada louca, maluco. Que porra é essa, fi? Vem. 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 Obrigado por assistir.